Cristo, eu anseio Tua vinda Eu desejo Tua vinda Maranata Vem Cristo, anclamou no meu espírito Em tocar Tuas vestes Cristo, Maranata Vem Maranata, ora Vem Maranata, ora Vem Maranata, ora Vem Senhor Vem Maranata, ora Vem Maranata, ora Vem Espero Cristo, me atavio Maranata, ora Vem E espero Cristo, Maranata Maranata, vem Maranata, vem Ora vem, Maranatha, ora vem Maranatha, ora vem, Senhor vem Maranatha, ora vem Maranatha, ora vem Maranatha, ora vem Vem, Senhor vem Maranatha, ora 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 vem